Nome fictício, que durante mais de 10 anos esteve na Junta. Ao telefone denunciou-nos ainda que a Vogal da Educação tem mais familiares a trabalhar na Junta desde que se tornou membro do Executivo. Ela tem, além da filha, tem o namorado da filha, tem duas sobrinhas diretas, tem duas irmãs e também lá teve um marido. O exclusivo encontrou apenas quatro destas ligações nos documentos disponíveis na página oficial da Junta. Em finais de 2022, uma das irmãs e duas sobrinhas de Ana Bela Silva foram admitidas na Junta devido a este procedimento concursal para assistente operacional. Já o marido de Ana Bela Silva foi fotógrafo no jornal Olivares entre fevereiro de 2014 e agosto de 2018. Entretanto, o exclusivo apurou o junto de vários testemunhos que o marido da Vogal da Educação teve um acidente fora das funções da Junta e deixou o cargo, mas terá continuado a receber. Ou seja, está a dizer-me que apesar deste senhor não estar a trabalhar, ficou a receber...